Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui mais uma vez para assistir conosco essa temática, para discutir, debater essa temática tão importante deste livro, o livro de Isaías, que temos estudado durante este trimestre. Isaías, Consolo para o Povo de Deus, foi o tema de todo esse trimestre. Infelizmente, chegamos à lição número 13, a temporada está acabando, mas ficamos felizes porque você esteve com a gente durante todas essas 13 semanas, e eu tenho certeza que Deus usou a cada um dos nossos convidados, pastores, professores que estiveram aqui para ajudar você a crescer no conhecimento do livro de Isaías. Como você bem sabe, nós estamos em tempos de pandemia, nós estamos aqui no estado de São Paulo, estamos no final e sim esperamos da fase emergencial ou fase roxa implantada pelo governo do estado. Então, por segurança, nossa, dos nossos convidados e também de toda a equipe de mídia, de gravação da nossa igreja, nós estamos fazendo via Zoom esta gravação da 12ª e agora da 13ª lição, e a temática desta semana será a renovação do planeta Terra. Porém, antes de entrarmos, queridos, na temática específica, eu já agradeci você, eu quero dizer também que eu espero que Deus abençoe muito a sua vida e que você entregue a cada dia o seu coração a Ele com aquilo que você tem aprendido. Mas eu também não posso deixar de lembrá-lo que é importante você se inscrever nas nossas redes sociais, que você deve se inscrever e ativar a notificação, ative ali o sininho, tá bom? Seja no canal da Igreja do Nasco, Engenho Coelho, ou no canal da Divisão Sul-Americana Adventistas Brasil, se inscreva para você ficar ligado com a gente a cada vez que o vídeo é postado. Mas eu não poderia deixar agora de avançar apresentando os nossos dois convidados especiais, e eu vou começar apresentando aqui o pastor Reinaldo Siqueira, ele já vai aparecer para você aí na tela, é o nosso convidado, ele esteve conosco na lição 2, na lição 5, e o pastor Reinaldo Siqueira, ele é o diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia aqui do Unaspe. Pastor Reinaldo, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite, seja bem-vindo aqui no debate, na discussão desta lição dessa semana. Muito obrigado, Júlio. Nós estamos aqui desde o início, né? Nas primeiras lições estivemos aqui neste estudo, né? E agora estamos com vontade aqui, o privilégio de poder também participar dessa última lição. Eu creio que o trimestre foi uma benção. Pastor Reinaldo, com certeza foi, e as participações do senhor e dos professores do SALT foram imprescindíveis para isso. Mas nós temos, né, pastor Reinaldo, um outro convidado, né, que está conosco aqui nessa temporada pela primeira vez, e eu quero passar a palavra para ele, o pastor Adolfo Soares. Quem é o pastor Adolfo Soares? Você já deve conhecê-lo de outros vídeos, ele tem o seu canal também, a sua página no Facebook. O pastor Adolfo Soares, ele é o atual reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia para toda a divisão da Sul-Americana. São oito países, não é isso, pastor Adolfo? Se eu não me engano, mas o senhor cuida de todos os seminários. Diga pra nós um pouquinho o que são esses seminários, quantos são, e se o senhor, além de dar as boas-vindas, já quiser contar também o que teremos pro próximo trimestre em parceria, o senhor fique à vontade, tá bom? Seja bem-vindo. Bom dia, amigos, pastor Júlio, pastor Reinaldo. É uma grata alegria poder participar neste momento do estudo da lição número 13. Muito obrigado, Júlio, pelo convite, pelo amável convite. O que é possível porque estamos utilizando o Zoom, o que é uma bênção também para todos nós. Sim, a Igreja Adventista tem por volta de 29 mil templos e grupos, congregações ao redor da América do Sul, oito países, e para o cuidado completo, adequado dessas congregações, a Igreja prepara seus pastores e nós temos instituições superiores, oficiais. Nós temos no Brasil as universidades, instituições de ensino superior, e dentro delas temos as faculdades de teologia. No Brasil temos quatro e depois temos uma na Argentina, um seminário na Argentina, outro no Chile, temos outro no Peru e mais um na Bolívia. E no Brasil temos, então, o NASP, temos o IAP no Paraná, temos a Fama no Pará e temos a FADB na Bahia. E lá nós temos por volta de uns 80 professores de tempo integral e algumas centenas de estudantes que a Igreja prepara para que assumam as responsabilidades na capelania escolar, na administração, na liderança evangelística e nos distritos também. É uma bênção poder participar de tudo isso. E vocês que estudaram, nós que estudamos teologia, sabemos que a Igreja Adventista tem um cuidado especial quando prepara os seus líderes para as igrejas. Pastor Adolfo, muito obrigado. Eu tive o privilégio de ter sido seu aluno na graduação e na pós-graduação, aluno do pastor Reinaldo Siqueira, na graduação e na pós-graduação. Eu queria dizer que, com um testemunho vivo, o seminário transformou a minha vida e eu não sei onde eu estaria hoje sem demagogia se não tivesse passado pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia aqui do NASP. Júlio, e você e eu fomos alunos do pastor Reinaldo. Poxa vida, pastor! Olha só que privilégio! Eu sou patriarca aqui, viu, Júlio? Não é que você começou muito cedo. Você começou muito cedo. É verdade, o pastor Siqueira começou muito cedo. Agora, pastor Adolfo, nós gravamos esse trimestre em parceria com a Igreja do NASP, Engenho Coelho, com o seminário aqui do NASP. Tem alguma novidade para o próximo trimestre? Como é que vai ser o próximo trimestre para nós aqui, para vocês na Divisão Sul-Americana? O pastor Júlio e o pastor Reinaldo, aliás, muito obrigado por essa parceria extraordinária que vocês têm possibilitado, o NASP e a Faculdade de Teologia. De fato, tem sido uma grande bênção mesmo essa parceria, levando um estudo profundo, bem didático, para milhares de pessoas a cada semana. Eu acompanho os comentários, você também, provavelmente, Júlio, e as pessoas agradecem muito pelo estudo. Então, realmente, agradecemos a entrega, a dedicação, o tempo, porque o estudo de uma lição implica a pessoa dedicar para estudar um pouco mais daquilo que normalmente estudaria. E nós fazemos isso em espanhol também. Nesse trimestre, o seminário da UAP na Argentina fez o comentário, e no próximo trimestre será o Chile que fará o comentário. Então, todo mundo é envolvido. A boa nova, Júlio, a boa nova, e amigos que nos acompanham, a boa nova, é que a parceria continuará, porque já que a estrutura toda está montada e nós temos um corpo docente extraordinário também no NASP, muito conhecedor do tema da aliança. O pastor Reinaldo é apenas um deles, mas há outros especialistas. Então, nós conversamos, Júlio, que isso pode continuar. Você concordou, pastor Reinaldo, que está sabendo agora, está concordando. O NASP está concordando. E, pastor Reinaldo, qual será o tema, a riqueza que virá no segundo trimestre de 2021? Bom, nesse próximo trimestre, começando, então, aqui, não é? Em poucos dias, nós teremos ali o estudo do tema da aliança. O título é A Promessa, Aliança Eterna de Deus. O autor desta lição é o doutor Gerhard Hasel, juntamente com o seu filho, Michael Hasel. Então, os dois ali prepararam. O doutor Gerhard, nos anos 80, escreveu um livro sobre o tema da aliança na Bíblia. E o filho dele agora atualizou este livro e foi publicado também, essa atualização, pela nossa Casa Publicadora Brasileira, no Guia de Estudos, ou no livreto que acompanha a lição. Então, nós teremos aqui muita coisa interessante. Então, a lição, nós teremos os comentários de Ellen White sobre o tema da aliança também, extraordinários comentários aqui, que vão acompanhar o nosso estudo da lição, e o livro do doutor Gerhard Hasel e o seu filho, Michael, que também é publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E creio que todos nós seremos muito beneficiados por isso. Obrigado, pastor Reinaldo. O nome do livro é Pacto Eterno, se você quiser adquirir, tá bom? Para acompanhar a lição. E, só para constar, o pastor Reinaldo Siqueira teve o privilégio de atuar enquanto estudava na Endros, junto ao doutor Hasel, né, pastor Reinaldo? Que privilégio deve ter sido. Vamos, então, depois dessa introdução aqui e desse anúncio de como será o próximo trimestre, vamos, então, nesse momento, eu vou pedir ao pastor Reinaldo que faça oração de introdução neste momento, para que a gente mergulhe na temática que trataremos essa semana. Pastor Reinaldo, por gentileza. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nosso amado Senhor, nós chegamos ao final do estudo deste trimestre, a última lição, ó Pai, o último capítulo de Isaías, e nós queremos te agradecer por este extraordinário livro que está na Bíblia, que mostrou de maneira tão maravilhosa a tua obra, o teu amor, e, Senhor, o ministério de Cristo Jesus a favor do ser humano. Queira abençoar-nos agora ao abrirmos novamente a tua palavra e dirigir-nos neste estudo para que tudo, Senhor, seja feito segundo a tua vontade e o teu Santo Espírito possa falar através de nós. Em Cristo Jesus. Amém. Para você que nos acompanha, então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no nosso verso para memorizar, que está lá em Isaías, capítulo 65, verso 17. Normalmente, a lição veio trazendo, durante todo esse trimestre, a versão da Bíblia Nova Almeida atualizada, porém, neste dia especial, ela traz o verso para memorizar, na versão nova, versão internacional. Então, leia comigo, vai aparecer aí na sua tela, Isaías 65, verso 17, diz assim, Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. E na versão Almeida atualizada, diz, eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem memória delas. Veja, a lição promete, a lição tem como tema a promessa de Deus de uma renovação de todo o planeta. E eu quero começar agora indagando, interpelando o pastor Reinaldo, a respeito daquilo que a gente encontra ali, pastor Reinaldo, em Isaías 65, de 17 a 25. Eu queria fazer duas perguntas em uma para o senhor. qual é, depois de tanto oráculo de juízo sobre nações, sobre o povo, sobre toda a terra que nós estudamos até aqui no livro de Isaías, qual é o tipo de restauração que Deus promete que será feito a este planeta? Mas já engrenando uma segunda pergunta, apesar de ser uma restauração benéfica, agradável, por que ela não é um quadro assim tão completo? Por que que essa restauração não apresenta plenamente a esperança? Fale-nos um pouco a respeito do que é tratado nestes capítulos aqui, nessa introdução de Domingos sobre Novos Céus e Nova Terra. Então, quando nós... Júlio, quando nós abrimos e lemos este texto, começa com uma promessa extraordinária, que foi este verso que nós relembramos aqui, que é parte do verso da memória. Deus promete criar um novo céu e nova terra. Agora, quando nós olhamos o livro de Isaías, primeira coisa, temos que lembrar aqui, que nós também estudamos, que já desde o capítulo 40, sobretudo, está havendo uma série de promessas de consolação. Consolar e consolar o meu povo. O foco desses capítulos tem sido especialmente a restauração depois do exílio. Lembra que nós estudamos ali a restauração depois do exílio. Eles iriam para o exílio em Babilônia, mas Deus iria restaurar. Aí falou de Ciro, falou que eles voltariam para a terra deles, etc. No meio dessas promessas, também apareceu a obra do servo do Senhor, o Messias, que viria, inclusive, daria sua vida como sacrifício por nós. E aí nós vimos depois o chamado para a graça, Isaías 55, ó, vós que tem de sede, vinde as águas, comprar e beber, sem preço, sem dinheiro. Mas quando nós chegamos ao final do livro de Isaías, nós temos essa promessa de que a restauração de Deus não é simplesmente uma restauração do exílio babilônico, mas ele promete restaurar novos céus e nova terra. Quer dizer, restaurar a terra ao seu estado original, como era no Éder. Então, o foco final é este. E este é um foco que aparece na Bíblia, por exemplo, no livro de Apocalipse também, em várias outras partes da Bíblia. O foco final de Deus não é simplesmente fazer um reino aqui na terra, não é? Que... onde o pessoal estaria em paz, não é? Ele quer recriar o céu e a terra e colocar, então, a... o... colocar aqui, recriar a terra no seu estado planejado originalmente, antes do pecado. Mas aí alguns diriam assim, puxa, mas aqui fala que ali haveria jovens que não morreriam, crianças que nasceriam... quando a mulher tivesse filhos, não perderiam criança, a pessoa viveria até 100 anos, morreu 100 anos, ainda é morrer jovem, e a pessoa fica... peraí, mas é novo o céu, nova terra, mas vai ter morte lá? Como é que é isto, não é? Então, parece ser um desafio e dá a sentir de como que essa promessa não seria a restauração final. No entanto, nós temos que lembrar as características que nós já estudamos no livro de Isaías. As promessas do livro de Isaías, e nós vemos isso desde o início, elas apresentam promessas do período da primeira vinda do Messias, e apresentam junto promessas acerca da segunda vinda do Messias. Isso é muito importante. Certo? E as duas vão juntas. Isso é muito importante nós lembrados. Por exemplo, quando fala lá em Isaías 11 sobre um renovo que vai nascer da casa de Davi, está falando da primeira vinda de Cristo. Ele é o renovo da casa de Isaías, vai aparecer. Mas ao mesmo tempo fala que no reinado dele, o boi passaria com o leão, a ovelha com o lobo, a criança não teria mais problema com os pentes. Quer dizer, isso é a segunda vinda. Mas todas as duas estão numa só profecia. Certo? Por exemplo, nós estudamos aqui há pouco tempo, poucos dias atrás, semana passada, nós estudamos sobre a promessa de que o Senhor Jesus, como Salvador, falou que ele veio para restaurar a visão aos cegos, libertar os cativos, anunciar o ano agradável ao Senhor. Mas ele para ali, lá naquele sábado lá em Nazaré. Porque depois ele diz, ele deixa de lado a expressão e o dia da vingança do Senhor. Por quê? Porque aquele dia não havia chegado ainda. Ele leu o texto de Isaías até onde estava se cumprindo nos dias dele, mas deixou de lado aquilo que ainda seria ligado com a sua segunda vinda. Então, quando nós estudamos o livro de Isaías, nós temos de lembrar disso. A natureza do livro de Isaías, ele apresenta questões ligadas à primeira vinda e questões ligadas à segunda vinda, tudo junto. E depois, ao nós estudarmos o restante das escrituras, nós vemos quando vai se cumprir uma coisa ou outra. Agora, talvez, só para encerrar essa parte desse comentário, quando nós olhamos isso que seria vários planos que nós vamos ver aqui, por exemplo, Jerusalém, Deus ia aparecer ali, as nações iam vir, iam se reunir, aí depois pessoas, os judeus que aceitariam que viriam a glória do Senhor, seriam enviadas às nações, etc. Tudo isso apresentava um plano que Deus queria para Israel, depois do exílio, que prepararia o mundo para a restauração final de um novo céu e nova terra. Então, as duas coisas estão misturadas aqui. De um lado, você tem um plano, Deus diz, olha, eu vou restaurar vocês do exílio, mas não somente restaurar do exílio. Eu gostaria de fazer de vocês aqui na terra um pequeno céu, mas ainda não o céu totalmente. Mas este pequeno céu vai ser onde eu vou preparar o mundo para o céu final, que é a restauração de novos céus e nova terra. E aí nós veremos que muitas coisas que aconteceram aqui, nem todas elas se cumpriram, porque, como nós vamos estudar mais aqui, Deus também dá liberdade ao ser humano. E tem coisas que vão se cumprir, o evangelho foi pregado, as nações anunciadas, etc., mas outras coisas que não se cumpriram e haverá aquilo que é dependente da obra de Deus, como a criação de um novo céu nova terra, onde não haverá mais injustiça, nem morte, nem dor, e Deus vai fazer isso. Mas nós temos que ter tudo isso em mente quando nós estudamos essas profecias finais do livro de Isaías. É aquilo que nós chamamos, então, pastor Reinaldo, de promessas condicionais e incondicionais, né? Algumas dependem da reação do povo e outras dependem apenas só de Deus. Pastor Adolfo, por favor. Muito obrigado, pastor Reinaldo, pelas orientações claras. Eu queria lembrar pastor Júlio aos amigos e amigas que nos acompanham. No comentário bíblico adventista, o volume que trata de Isaías a Malaquias, nas páginas vinte e um a vinte e cinco, há algumas orientações extraordinárias, exatamente nesse sentido que o pastor Reinaldo acabou de resumir. Nesta página vinte e um, começa uma sessão de cinco páginas, onde se explica, de maneira bíblica, o procedimento, a razão da substituição do Israel literal pelo Israel espiritual, o Israel étnico pelo Israel espiritual. E na página vinte e cinco desse volume de Isaías a Malaquias, há quatro indicações muito claras, embora resumidas, dos cuidados hermenêuticos que devemos ter para não incorrer em erros de interpretação desta sessão que estamos falando. Isaías a sessenta e cinco, dezessete a vinte e cinco. Eu aqui as menciono apenas rapidamente. Examine a profecia por completo. Dois, observe os aspectos condicionais. Você acabou de lembrar isso, Júlio. Três, descubra que aplicações os escritores inspirados fizeram desta sessão. E número quatro, lembre-se do registro da conduta divina no povo escolhido do passado e como os princípios dessa conduta se aplicam ao Israel espiritual. Mas, Júlio, me permite comentar rapidamente algumas coisas que você mencionou na sua introdução a palavra esperança. Eu achei muito interessante. Você mencionou a palavra esperança, embora não completa ainda. É curioso notar, eu estava lendo aqui a sessão toda do estudo dessa semana e eu encontrei cinco aspectos interessantes que fazem parte da estrutura desta sessão de Isaías sessenta e cinco, dezessete, a sessenta e seis, vinte e quatro. Veja interessante, Júlio, começa com esperança. esperança, capítulo sessenta e cinco, versículos dezessete a vinte e cinco. Depois vai pro juízo, capítulo sessenta e seis, versículos um a seis. Em seguida, vai pra esperança de novo, capítulo sessenta e seis, versículos sete a quatorze. Depois volta pro juízo, Isaías sessenta e seis, quinze a dezessete. E termina com esperança, Isaías sessenta e seis, dezoito a vinte e quatro. Então, a palavra esperança é muito forte nessa sessão que estamos estudando nessa semana. Mas, Júlio, me permite terminar só essa intervenção rápida? Eu fiquei extremamente, assim, emocionado quando eu li de novo esta sessão de Isaías sessenta e seis, dezessete a vinte e cinco. O pastor Reinaldo falou aí de mudança, de transformação. Júlio, eu encontrei dez mudanças nessa sessão. Você permite rapidamente compartilhar com os nossos amigos dez mudanças que envolvem mudanças físicas, mudanças mentais, mudanças emocionais, mudanças materiais, mudanças sociais e espirituais. Eu vou mencioná-las aqui rapidamente. Mudança geográfica, verso dezessete. Mudança das memórias, verso dezessete também. Na nova terra, haverá mudança de humor, constante alegria, verso dezoito. Número quatro, mudança na duração da vida, verso vinte. Haverá também mudança na economia. Olha só, a gente reclama da economia. Haverá mudança de economia. Veja o que diz o verso vinte e dois. Construíram casas e nelas habitarão. Não se construirão casas para que outros habitem. O trabalho será produtivo, mudança econômica. Número seis, mudança na percepção do trabalho, verso vinte e três. Número sete, mudança familiar, verso vinte e três. Extraordinário. Se os filhos estarão com eles. Hoje, pastor Reinaldo e pastor Júlio, as famílias, os pais perdem seus filhos. Não haverá mais isso. As famílias estarão unidas para sempre. Verso, mudança número oito. Mudança nos efeitos da oração, Júlio. Verso vinte e quatro. Quantas pessoas oram e não tem resposta à oração? Pois é, Deus vai responder todas as orações. Quer dizer, ele será a resposta presente constantemente. Mudança número nove. haverá uma mudança na natureza dos animais. Eles estarão próximos. E mudança número dez, verso vinte e cinco. Mudança na sociedade. Não se fará mal. O mal que hoje campeia. A corrupção que hoje, infelizmente, está em todo lugar. A injustiça, a deslealdade, acabou. Mudança social. Por quê? Porque as pessoas serão transformadas. Então, Júlio, eu fiquei impressionado com esta sessão que traz esperança. que traz esperança. Sabe que a melhor maneira, Júlio, de enfrentar a morte, a dor da morte e a angústia causada por tudo, a melhor maneira, sabe o que que é? É falar da nova terra. Porque a nova terra, Júlio, traz esperança. Amém, pastor Adolfo. Que tremendo, né? E aqui o pastor Siqueira pôde nos mostrar, eu lembro de uma semana que o pastor Siqueira apresentou aqui no seminário, muitos anos atrás, ele, na época, ele ocupava a função que hoje o senhor ocupa e a igreja é tremenda por causa desse dinamismo, né? Ele veio até aqui e falou dessas profecias apocalípticas e as profecias que se cumpririam ali naquele momento. Pastor Reinaldo, pastor Adolfo, muito obrigado. Mas eu já quero introduzir uma pergunta ao senhor, pastor Adolfo e pastor Reinaldo, fique à vontade para complementar depois. Deus, então, promete, através do profeta, que vai restaurar o povo, não é? De forma micro, mais próxima ali, como o pastor Reinaldo colocou, na sua terra e depois restauraria de modo final. Mas ele também promete consolação dentro dessas promessas tão bonitas do livro de Isaías e ele também promete algo forte aqui, pastor Adolfo, que destruiria aqueles que se rebelassem contra ele. e nesse contexto eu lhe pergunto, a partir do capítulo 66, versos 1 a 19, ali nos capítulos 66, versos de 1 a 3, diz assim, assim diz o senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Então, Deus está se colocando aqui que está sobre a terra e a terra é apenas o estrado dos seus pés. o verso 3 é bem difícil. Explique para nós um pouquinho o que está sendo dito aqui, qual é o momento histórico desses escritos e que lições espirituais nós podemos tirar desta sessão dos 66, 1 até 19. Pastor Adolfo, por favor. Esse capítulo todo, Júlio, é realmente desafiador, embora esteja repleto de palavras de esperança também. Mas antes de entrar especificamente nessa questão que você colocou, essa pergunta que você faz que é essencial, eu queria rapidamente ao nosso amigo que nos acompanha, lembrar que este capítulo 66 pode ser olhado de várias perspectivas, mas ele tem basicamente quatro sessões. A primeira sessão desse capítulo é uma sessão de alerta. Olha lá os versículos 1 a 4, que o pastor Júlio acabou de mencionar. Por que uma sessão de alerta? Porque há um desprezo, há um desprezo por parte de Deus dedicado, um desprezo mencionado em relação, Júlio, às cerimônias religiosas. Porque uma coisa é cumprir cerimônias religiosas, outra coisa é cumprir também os deveres morais. E Deus anuncia essa incompatibilidade, que não deveria existir. se há um compromisso moral correto e profundo, as cerimônias religiosas devem seguir esse compromisso moral individual. Então, a primeira sessão, verso 2 a 4, é a sessão de advertência. Depois, a segunda sessão, que vai até o verso 14, são palavras de esperança. Então, é verdade, você disse, você mencionou a dureza das palavras, mas observe a salvação que no devido tempo Deus considerar ao seu povo, libertando das mãos dos opressores. E você vê isso claramente, Júlio, no versículo 5. No versículo 6, há palavras de advertência aos perseguidores, que são palavras de esperança aos seus filhos fiéis. No versículo 7 a 9, fala-se de consolo, fala-se de conforto. Nos versículos 10 e 11, fala-se da fixação na terra, finalmente na terra que Deus havia prometido. E depois, não vamos para a terceira sessão do capítulo, que é a sessão de vingança. É a sessão difícil, Júlio, versos 15 a 18. Porque eis que o senhor virá em fogo. É a sessão de vingança. Por quê? Porque a terrível vingança se apresenta devido a que os inimigos trataram mal o povo de Deus. E Deus que ama os seus filhos e filhas não deixará impune aqueles que maltrataram os inocentes. Mas observemos, Júlio, o capítulo termina com a sessão de promessa. versículos 19 a 24. É a feliz instalação da igreja, do povo de Deus em fundações seguras e a contínua dedicação dos filhos de Deus ao seu senhor e o triunfo final sobre os inimigos. Então, Júlio, é nesse contexto mais amplo que devem ser compreendidas as palavras iniciais, num contexto de alerta, num contexto de palavras de esperança, num contexto de vingança que talvez a palavra melhor seria justiça e num contexto de promessa. Assim, Júlio, nesses primeiros versos e aí vem a sua pergunta, Deus demonstra uma rejeição, uma rejeição àqueles que são hipócritas, àqueles que são rebeldes, mas Deus demonstra consolação. A quem? Aos aflitos que foram injustiçados e aos humildes que não demonstraram orgulho e arrogância de quem vive independentemente de Deus. E, neste ponto, é importante ressaltar, pastor Júlio, que não há uma rejeição aos rituais. Já fui estudado sobre isso. Não há uma rejeição aos rituais. O que há é uma lembrança de que rituais só têm valor quando eles já transformaram a nossa vida. rituais que brotam de corações arrogantes, de corações hipócritas, são rejeitados por Deus. O problema é que não é ritual. O problema é quem é que faz o ritual e o modo como esse ritual é feito. Pastor Reinaldo, por favor. Acho que é bem importante essa parte. Os profetas e a Bíblia falam bastante sobre isso e Jesus enfatizou bastante. Isaías, quando começa o livro, ele já tratou sobre isso. O primeiro capítulo já falou sobre isso. A pessoa que adorava e ao Senhor cantava, mas as mãos estavam cheias de sangue. Lembra lá? Ele diz que o Senhor não podia aceitar esse tipo de adoração. E ao terminar o livro ele enfatiza de novo. É uma adoração que não é de coração, que não é verdadeira. Deus não aceita. Não aceita esse tipo. Então, nos convida a essa adoração integral de coração, de mente, de vida. Uma adoração ética e moral. Mas é interessante que essa parte também nos falou sobre essa questão das nações serem atraídas. Para ali dizer eu proclamarei entre as nações mais remotas que nunca ouviram falar de mim, diz lá o capítulo, que Deus ia atrair essas nações. E aqui tem o objetivo de Deus que ele mostra que é um objetivo que sempre existiu. Lembra que a Bíblia começa com Adão. A Bíblia não começa com a história de Abraão. A Bíblia tem um escopo universal. Deus fez uma aliança com a humanidade e nós vamos estudar esse próximo trimestre. Reforçou essa aliança com Noé. Mas quando ele chamou Abraão, aí você tem essa visão no próprio chamado de Abraão. Abraão é chamado, mas não para viver uma vida com Deus isolada. Essa adoração verdadeira que o professor Adolfo tanto, muito bem enfatizou, ela também envolve essa atitude de missão. Diz lá, não é você sai da tua terra, da tua parentela, eu te faria um grande nome, faria uma grande nação, mas ser tu uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quer dizer, quando Deus chama os seus adoradores, chamou Israel, chama a igreja para ser seu povo, ele diz, é para proclamar a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, o chamado de Deus sempre envolve essa missão e a missão sempre é universal. Deus quer abençoar toda a humanidade e por isso nos chama para esta missão. Eu creio que isso é muito pertinente e o livro de Isaías termina com essa visão também dessa universalidade que Deus deseja para todos poderem desfrutar dessa nova terra. Pastor Reinaldo, aproveitando a sua fala, eu quero introduzir a próxima pergunta ao senhor aqui. Essa porção de Isaías aqui, o senhor comentou sobre o imã divino ali que fala nos versos 18, 19 e agora 20, 21 e lembrou bastante Zacarias 8, 23 que tem ali também uma promessa que diz assim, assim diz o senhor dos exércitos, naqueles dias dez homens de todas as línguas das nações pegarão, sim, pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão queremos ir com vocês porque ouvimos que Deus está com vocês. Zacarias 8, 23 nesse contexto e o senhor já deu uma introdução, eu quero que o senhor continue, o que significa essa questão de profecia, essa profecia na verdade das nações dos sobreviventes trazendo outras nações como oferta ao senhor ali nos versos 19 e 20 e qual o significado das falas ali do profeta dizendo que Deus pegaria alguns para serem sacerdotes e para levitas, esses alguns seriam do povo de Deus, dessas outras nações, explica pra nós isso um pouquinho por gentileza, essa parte 19 e 21. Microfone, pastor. Eu tinha desbloqueado aqui o microfone e ao mesmo tempo bloqueou uma mesma ação. Mas você mencionou uma vez um estudo que nós tivemos aqui sobre a questão da profecia, da escatologia. Escatologia são essas profecias que falam no final dos tempos. Escatologia seria o estudo dessas profecias. que nós temos nos profetas clássicos e o respeito aos profetas e com a profecia apocalíptica. E eu creio que para nós entendermos bem o que está aqui, nós teríamos de relembrar alguns princípios básicos que a gente até trabalhou neste seminário e depois eu tive a oportunidade de trabalhar num artigo no livro O Futuro, é o capítulo 7, sobre essa relação entre esses dois tipos de profecia. Então, uma coisa nós devemos lembrar que já foi mencionada aqui, que a profecia está relacionada com a aliança. Isso é algo fundamental. A profecia é uma disposição da aliança. Quando Moisés terminou, ele diz, olha, Deus vai levantar profetas para poder colocar a palavra dele e transmitir para vocês. O Amoz diz que o senhor não faz nada sem primeiro revelar seus segredos aos poquetas que eles anunciam para o povo de Deus. Então, nós temos de lembrar que a profecia está ligada com a aliança. E a aliança tem aspectos de condicionalidade e incondicionalidade. E a condicionalidade, ela refere muito à reação, à atitude que o povo de Deus teria às ações e aos planos divinos. Ele diz, se vocês forem fiéis, eu vou abençoar vocês. Essas são as bênçãos. Se vocês forem fiéis, e aqui no caso, nós temos uma situação onde nós temos essa profecia para o futuro. Existe um plano de Deus. Mas dentro desse contexto de profecia, existem aspectos que dependem realmente da resposta humana e tem aspectos que dependem da ação divina. E tudo é descrito aqui junto. a questão que aparece e nos ajuda a compreender essa parte aqui, quando a pessoa lê aqui, nós temos aqui um plano missionário que não é aquele que nós estamos acostumados a ver com a nossa compreensão através dos evangelhos e do livro de Apocalipse. Quando você lê em capítulo 66, diz assim, a glória de Deus iria se manifestar em Jerusalém. E ali Deus traria juízo contra os infiéis no seio do seu povo e ao mesmo tempo iria consolar o seu povo lá em Jerusalém. Depois que a glória de Deus se manifestasse em Jerusalém, diz que Deus enviaria entre os resgatados de Jerusalém missionários para todas as nações. Então, notem essa diferença aqui, missionário para todas as nações a fim de trazer os irmãos que seriam judeus que estão espalhados nas nações e também representantes de todas as nações que aceitariam o Senhor. E eles viriam e subiriam para Jerusalém e adorariam a Deus ali e dizem que eles haveriam feito com sacerdotes, levitas, etc. Então, a gente aparece aqui um quadro bem diferente. Aí diz, espera aí, mas é esse o quadro que vai acontecer? e muitos no mundo evangélico, eles pegam as profecias escatológicas da profecia clássica e dizem, essa é a profecia que vai acontecer no final dos tempos. Se você pegar muitas pessoas, eles pegam, olha, pegam Isaías, pegam Ezequiel, pegam Jeremias, não é? E diz, aquilo que não aconteceu lá na época porque não deu, vai acontecer agora no final da história da humanidade. E vai ser o que vai introduzir o milênio. O milênio de paz e do reino de Cristo aqui na Terra. Então, é capaz que muitos daqueles que acompanham o nosso estudo, às vezes, têm tido contato com pessoas que pensam assim ou tenham lido material e também sobre isso. E aí vem uma questão, mas como compreender essa profecia? Então, tem esse elemento que nós temos, e já mencionamos aqui, da condicionalidade. Os profetas bíblicos, quando eles sabem o que é a condicionalidade, e nós vemos isso muito claro no livro de Daniel, Daniel leu uma profecia, que é Jeremias. Ele ora a Deus pedindo que Deus cumpra aquilo que estava escrito em Jeremias. Aí o anjo Gabriel vem responder para ele e dizer, olha aí, Gabriel, eu vou te fazer entender a profecia e também as visões que você teve. Como existe o elemento da condicionalidade, nem tudo o que Deus desejaria fazer, ele vai conseguir fazer. Por quê? Porque ele respeita a liberdade humana. Esse seria o plano ideal de Deus. Mas nem tudo também que Deus prometeu fazer vai ser cancelado pela infidelidade humana. Deus vai manter avante o seu plano da redenção. E daí, nessa pergunta de como Deus vai agir, como Deus não vai agir, nós temos, como o professor Adolfo mencionou, um dos princípios colocados ali no próprio comentário bíblico, é olhar como os tritores bíblicos aplicaram essas profecias. Por quê? Porque essa direção do Espírito Santo indicando aquilo que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. Nós temos três elementos. O que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. Então, por exemplo, nós sabemos aqui agora que diz que o povo viria à glória de Deus e a Jerusalém seria restaurada nessa ideia, nesse total, não é? E daí iria para as nações. Nós vemos que isso não aconteceu. depois do exílio. Mas a restauração do povo foi em tempos angustiosos, como o Gabriel disse para ele lá. Mas, no entanto, a glória de Deus se manifestaria. Não como Deus gostaria de fazer na sua plenitude, mas se manifestou a grande glória de Deus que é o Messias, Jesus Cristo. E a glória do segundo tempo foi maior que a glória do primeiro. qual que é a ordem de Jesus ao dar aos seus discípulos? Ide por todas as nações, fazer discípulo delas, anunciando o evangelho, batizando. Então, você está tendo aqui o cumprimento dessa promessa aqui. Ou seja, agora, em vez de ter a glória de Deus manifesta na sua plenitude, nós tivemos a glória do Messias, que é a maior glória de Deus. Mas essa missão é dada. E essa missão vai continuar através da história e a última fase dela aparece em Apocalipse 14, quando o evangelho é pregado a todas as nações, a todas as línguas, e aí se prepara um povo para encontrar o Senhor que vem nas nuvens dos céus. Então, é interessante que nessa, então, a missão, e aí a glória de Deus vai vir na segunda vinda. E aí nós iremos ter a Nova Jerusalém descrita aqui, lá no céu. E essa Nova Jerusalém vai descer. E aí diz lá que o povo que estará resgatado, que é povo dentre os fiéis dos filhos de Israel e de todas as nações, que irão encontrar com o Senhor Jesus, diz que eles reinarão com Cristo durante o milênio, lá no céu, e serão sacerdotes do Senhor. E essa profecia, então, o que nós fizemos aqui, quando a gente olha, nós olhamos que o Novo Testamento e também, especialmente, a profecia apocalíptica, ela traz essa resposta que são esses três itens. Visto que existe essa liberdade humana de resposta ao plano de Deus e que Deus respeita. E com esse respeito, nem tudo vai se cumprir como Deus desejaria, mas Deus não deixa o seu plano falhar. Deus promete a coisas que se tornam, então, incondicionais, Deus vai fazer. Então, o Novo Testamento e a profecia apocalíptica, Daniel e Apocalipse, o livro de Apocalipse, respondem. o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. E é interessante, só termino aqui essa parte, não é? Por quê? Porque quando nós, nós adventíspos, dizemos que nós temos uma compreensão profética diferente de muitos outros evangélicos, irmãos evangélicos, não é? Que leem a Bíblia e aceitam que essa seria, a relação que diz aí, seria aquilo que vai acontecer no futuro. Por que nós temos essa visão? Porque nós temos essa compreensão desta resposta divina que aparece no Novo Testamento, no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, especialmente. Correspondendo a esta pergunta do povo de Deus. Agora diz, então os judeus não tem parte nenhuma nisso daí? Acabou? Não, a gente vê aqui. O Evangelho começou a ser pregado por judeus. Os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus. Não havia nenhum gentil entre os discípulos de Jesus. O próprio Jesus era judeu, não é pastor? O próprio Jesus era judeu. Paulo era judeu. Mas eles compreenderam que a missão era para Israel, as ovelhas perdidas na casa de Israel, mas também para todo mundo. Jesus ensinou isso. Então eles começaram. E daí se espalhou para todo mundo. Mas também, no final da história, nós vemos ali que a profecia bíblica fala, a Eliuart fala, que pessoas de todas as nações irão participar nessa pregação final e entre elas um grande grupo de judeus também. Isso é plano de Deus e vai acontecer. E é esta maneira que o Novo Testamento representa e que os livros de Daniel Apocalipse apresentam, é a resposta divina que nos ajuda a compreender como essas promessas irão se cumprir. Pastor Adolfo, o senhor vai poder complementar essa temática? Eu só queria engrenar já uma pergunta para a gente não perder o raciocínio. É prometido, então, como o pastor Siqueira falou, de que o povo de Deus são nação santa, reino de sacerdotes. eles têm a missão de representar a Deus, porém, me parece que no futuro os gentios assumem esse papel a uma transferência. Pastor, complemente e responda isso para nós, por favor. É isso mesmo? E se isso acontece, quando que começa? Júlio, é muito interessante tudo isso. O pastor Reinaldo já deu esse panorama muito claro sobre esse assunto, mas eu queria apenas comentar, eu fiquei impressionado com os versículos 19 e 20, porei entre elas um sinal e alguns dos que foram salvos em virar as nações, aí menciona algumas nações. Tarses, menciona Pú, menciona Lúdia, menciona Tubal, menciona Javan. Alguns comentaristas, até na tentativa de colocar uma situação geográfica nesses nomes, dizem que Tarses seria, então, o Mediterrâneo Oriental, a Espanha, Pú seria Líbia, no norte da África, Lúdia seria provavelmente Lídia, na Ásia Menor Ocidental, Tubal seria na Ásia Menor Central, Javan seria a Grécia. Bom, independente do que essas geografias possam indicar para nós hoje, eu consigo perceber aqui três aspectos, Júlio, muito interessantes, muito importantes, nesse contexto, já engrenando com a pergunta que você me fez. O primeiro ponto é que o versículo 19 e o versículo 20 também mostram três coisas. A primeira, há um esforço evangelístico muito claro no Antigo Testamento e o esforço evangelístico não é exclusivo do Novo Testamento ou do Livro de Atos. Toda vez que nós falamos em propagação do Evangelho, nós falamos do Novo Testamento e centramos em Atos. Mas nós já vemos aqui um esforço missionário, um esforço evangelístico tremendo, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu queria mencionar é que será dada uma atenção especial àqueles que ainda não ouviram da fama e da reputação de Deus, àqueles que não ouviram a sua glória. É necessário que alguém faça isso. E um terceiro ponto, Júlio, é que Isaías já prevê um esforço missionário mundial. Haveria um esforço evangelístico em todas as direções ao redor do mundo. É importante lembrar isso. Alcançar, entre aspas, os não alcançados não é exclusividade do Novo Testamento nem no livro de Atos. É algo que começa no Antigo Testamento e provavelmente isso impacta os escritores do Novo Testamento. Paulo, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele se transforma no evangelista. Por quê? Esse era o padrão que ocorria no Antigo Testamento. Bom, mas em relação à sua pergunta, nós já estamos na lição de quarta-feira, né, Júlio? É importante lembrar que o versículo 21 diz também, deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas. Aí você pergunta, como é que isso afeta a comunidade de fé? É interessante observar, Júlio, que Deus tomará alguns gentios, diz aqui, convertidos, para serem sacerdotes e levitas. Alguém até poderia pensar que, nesse sentido, que Deus transforma não apenas as coisas, mas o modo de entender a participação das pessoas diante dele? E, neste caso, aqui estamos falando de uma adoração restaurada também. Aliás, eu já acabei esqueci de mencionar isso nesses dez itens que eu falei no capítulo 65. Uma mudança na adoração, seria item número 11 aqui. Uma mudança na adoração, porque é o que parece uma adoração sem as restrições das estipulações específicas do conserto da antiga aliança, porque agora não temos gentios sendo inseridos nisso. Nesse sentido, Júlio, é bom lembrar que sempre foi o propósito de Deus que a sua graça fosse revelada, Júlio, a todas as pessoas, não apenas os israelitas. Isso havia já sido claramente esboçado no Antigo Testamento, e o pastor Reinaldo já mencionou brevemente essas questões proféticas. Assim sendo, Júlio, é importante considerar que houve um problema sério, e a gente já estudou nisso em Isaías, porque devido à incredulidade do povo, o propósito de Deus para Israel infelizmente se perdeu. Entretanto, Deus tomou a iniciativa de ligar os ramos que haviam sido cortados ao verdadeiro tronco, o Israel espiritual, e não mais o Israel étnico. percebemos isso, Júlio, em todo o Antigo Testamento, e particularmente no livro de Isaías. Por quê? Porque se fala de um remanescente fiel, um remanescente fiel que não é mais étnico, não é mais geográfico, mas é espiritual. E ainda nesse sentido, Júlio, todos os seres humanos, é bom lembrar que todos os seres humanos são de uma família, por criação são de uma família, e por redenção somos de uma família. Isso vai se cumprir no futuro próximo. E por quê? Porque Cristo veio quebrar essas barreiras, essas barreiras de separação, a fim de que todos pudéssemos ter acesso à salvação. Isso nos mostra, Júlio, que o amor de Deus é tão amplo, é tão inclusivo, tão profundo e aprangente, que nós não temos condições de compreender. Vivemos hoje numa profunda separação política, ideológica. Um fala isso, fala aqui, um defende uma ideia, outro defende outra, um cita o autor, o outro rebate o autor, mas aqui nós temos uma mensagem de esperança. Isso um dia vai acabar. Um dia, graças à morte de Jesus Cristo, as classes intelectuais socioeconômicas, ideológicas, vão desaparecer. E nós temos a certeza que judeus e pagãos, livres e escravos, estarão reunidos. Por quê? Porque todos somos iguais perante Deus. E essa promessa vai se cumprir em breve, porque quem garantiu isso foi a morte do próprio Jesus Cristo. E nele, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego. Todos seremos congregados a ele, pois o seu amor finalmente vai atrair todos aqueles que decidirem por vontade própria ficar perto dele. Pastor Adolfo, eu não poderia deixar de mencionar que você que está me assistindo agora, você que nos acompanha, você percebe, Deus, ele quer alcançar a todos. Ele começa com o povo de Israel, como o pastor Siqueira colocou, como seus agentes, como seus representantes, mas depois isso é ampliado aos gentios e a todas as nações, como o pastor Adolfo agora apresentou. E ele usa alguns instrumentos para apresentar a sua glória. E, pastor Adolfo, eu não poderia deixar de mencionar aqui, eu sempre menciono algumas dicas, há um sermão do pastor Reinaldo Siqueira no YouTube chamado A Glória do Senhor, e o pastor Reinaldo foi usado por Deus naquele dia, onde ele apresenta como a pessoa de Jesus Cristo é a glória de Deus e é a beleza do caráter de Deus. Eu recomendo a você que está nos assistindo, procure no YouTube Reinaldo Siqueira A Glória do Senhor e Deus usando a pessoa de Cristo para apresentar aquilo que ele queria para todas as nações. E já agora, pastor Reinaldo... Júlio, Júlio, você me permite algo aqui? Claro. Em relação àquilo que você está mencionando bem agora, eu fiquei impressionado com, entre outras coisas, com um dos parágrafos da lista na quarta-feira, que eu acho que deveria ser ressaltado aqui. Logo depois da pergunta 8, está escrito assim, na nova ordem mundial, entre aspas, de Deus, olha que impressionante, os gentios não apenas se uniriam ao seu povo, ao povo de Deus, mas também seriam parceiros em igualdade, formando um sacerdote real. Isso é inconcebível hoje. Há muitas coisas pequenas, Júlio, que nos separam, infelizmente. pequenas, diante da grandeza do que está prometido. Ora, eu fico assim arrepiado ao saber que todos seremos parceiros, não apenas em igualdade, mas em comunidade de fé. Hoje, Júlio, isso é impossível. Eu não vejo como isso acontecer. Dentro das próprias comunidades, nós nos ecladeamos, nós discordamos um do outro, contestamos um ao outro. Agora, juntar pessoas de diversas culturas, eu, um boliviano, como um mineiro, como um pastor Reinaldo, não sei de onde você é, Júlio. São Paulo. Você é brasileiro. São Paulo. São paulista? Olha só, nós vamos estar unidos, não apenas como amigos, mas como aqueles que cultuam e pertencem à mesma comunidade de fé. Eu não sei como Deus vai fazer isso. Eu sei que vai fazer isso em Cristo, porque hoje, Júlio, é impossível imaginar como isso seria possível, porque coisas tão pequenas nos separam, mas glória a Deus, que em Cristo todos um dia seremos unidos. Amém. O problema, pastor Reinaldo, não é a gente discordar, porque aí está tudo bem, né? O problema é quando a gente começa a impor a nossa ideia sobre o outro e desfazer do outro, né? Mas, pastor Reinaldo, dentro dessa promessa, e eu citei aqui o seu sermão neste dia e recomendei, porque eu fui muito abençoado por ele, e há uma ligação tremenda com Cristo e essa promessa da aliança, iremos estudar no próximo trimestre. Ali em Isaías 66, 22, e o senhor ficou com a parte final da esperança, é dito, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Pastor, o que isso quer dizer dele, qual é a importância dentro desse conceito do Antigo Testamento, da aliança, de Deus dizer que diante dele estará a nossa posteridade, primeiro ponto, e o nosso nome. E já engrenando aqui, é prometido também que nós nos juntaremos, como o pastor Adolfo colocou, de uma lua nova até outra e de um sábado ao outro. Englobando essas duas questões, como será essa questão da nova terra, de uma lua nova alvo de um sábado ao outro, e a importância, então, da posteridade do nome que Deus promete ao seu povo estar com ele. Júlio, quando a gente lê este verso 22, ele mostra que a criação do novo céu e nova terra não era simplesmente algo que seria temporal, que a gente dá para entender lá no 65, ele repete de novo no 65 e 17, é isso que cria o novo céu e a nova terra. E a ideia ali seria cria um novo céu e a nova terra, mas haverá morte, haverá isto, então, será que isto é simplesmente algo incompleto ou total? Esse verso 22 diz, não, o meu plano dessa restauração do novo céu e a nova terra é para a eternidade, e assim estarão para sempre a tua descendência e o seu nome, quer dizer, um nome que não se apaga. E Deus cumpre, portanto, essa promessa de restaurar plenamente o ser humano ao seu plano original, que é a vida eterna. Ela não é simplesmente uma vida abençoada há alguns anos aqui, ou uma vida no meio de dificuldades que o povo passou, mas o nosso plano, o plano divino, é a restauração de um novo céu e nova terra, onde não haverá mais injustiça, nem morte, nem dor. Daí nós vamos para o Apocalipse 20, que mostra como isso vai se cumprir. Inclusive, a presença de Deus vai estar aqui, cumprindo essa promessa da glória de Deus. Lá nesses capítulos finais de Apocalipse diz que as nações agora resgatadas todas subiriam para Jerusalém adorar ao Senhor, nessa nova terra, e que ali estaria o povo de Deus para sempre. Uma coisa que eu acho interessante aqui no caso, Júlia, que foi até, liga um pouquinho com o tema que nós estudamos no dia anterior, acabamos de discutir agora, que foi bem apresentada, sacerdócio real. Lembra que isto é o plano de Deus como o professor Adolfo sempre colocou, sempre, sempre foi assim. Porque diz, ah, mas o sacerdote não é levita? Aí fala do levita, mas lembra que antes de Deus escolher os levitas como sacerdotes, ele, em êxodo 19, diz, a nação era uma nação santa, um reino de sacerdotes. Então, a imagem de Deus é essa imagem sempre universal com o povo sacerdotal que o adora, que o serve, que o representa, que realmente são instrumentos dele. E aqui nós temos esse final, nos apresenta aqui esse povo adorando ao Senhor continuamente ou para sempre ou por toda a eternidade. Eu só, antes de terminar o pensamento final aqui, uma coisa que a lição até do dia anterior nos colocou, a gente, quando fala dessa questão universal, nós temos que tomar um cuidado pequeno, mas importante, no nosso meio cristão. É que, no final, nós descobrimos essa falha da nação de Israel, este plano de Deus para a igreja, a gente, normalmente, nós conhecemos isso como uma teologia de substituição. Ela, no entanto, não existe no Novo Testamento. É verdade. Porque não é que Israel foi substituído para uma igreja em ponto final. Por quê? Porque esta igreja que Cristo estabeleceu era o remanescente fiel de Israel. Então, a igreja é a continuidade deste povo de Deus congregando os fiéis e cumprindo a missão que Deus tinha de integrar todas as nações. E, por isso, nós não temos lá, por exemplo, na Oliveira, diz, os galhos que não creram foram arrancados. Os galhos das Oliveiras bravas, que não eram daquelas, foram enxertados na Oliveira. nós não temos mudança de Oliveira. Nós temos os galhos que não aceitam são tirados da Oliveira e os de fora são enxertados na Oliveira. Mas a Oliveira de Deus permanece. Então, essa ideia da continuidade. E a lição ali chamou a atenção de que tanto gentios como judeus foram ensinados que todos deveriam respeitar um ao outro e ver o plano de Deus para a vida de cada um neste Israel de Deus, que é o Israel. Nós chamamos Israel espiritual. nós temos de lembrar que nessa questão assim que vai terminar no livro aqui também, o Israel espiritual, muitas vezes, quando nós falamos sobre isso, nós corremos o risco de usar a dicotomia grega para compreender a questão de Israel espiritual, onde matéria, corpo e espírito são antagônicos. Daí você fala o Israel que é corpo, o Israel étnico, é contrário ao Israel espiritual que não tem nada a ver com o outro. Não. Na antropologia bíblica, uma pessoa espiritual é uma pessoa física, não é somente na alma, mas ela é cheia do Espírito Santo. E esse Israel de Deus espiritual sempre foi objetivo de Deus, que a gente vê desde o Antigo Testamento em Abraão, que incluísse judeus e gentios que criam no Senhor. E essa plenitude vai ser realizada aqui agora através de Cristo, que é a glória de Deus. Ele diz, eu tenho ovelhas aqui nesse rebanho, mas tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim importa buscá-la, diz lá em João 10. E então haverá um só rebanho e um só pastor, reunindo esse extraordinário grupo unido, o Espírito, como o pastor Adolfo falou ali. Mas este grupo unido no Espírito será restaurado, a morte não mais existirá, e haverá a possibilidade de viver para sempre com o Senhor. Diz ali, e será que de uma festa de lua nova, ou de uma lua nova, a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar perante mim. Quer dizer, nós teremos acesso ao Senhor. A lição até procurou aqui tratar da questão dessa lua nova, como entender lua nova. Lua nova, em hebraico, quer dizer o início do mês. É o início do mês na Bíblia. E o sábado é sempre o sétimo dia da semana. Isso quer dizer que nós teremos acesso e adoração a Deus livre por toda a eternidade. Essa é a ideia. E lembrar, as pessoas dizem, mas por que cita a linha nova? O livro de Isaías aqui, e a própria Bíblia, ela usa os temas, esses temas de adoração de Deus que Deus colocou para Israel como exemplo do que vai acontecer na nova terra. Por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 58, que nós estudamos há pouco, fala do dia da expiação. Como se deve adorar a Deus no dia da expiação, que seja agora que nós estamos vivendo. Ele fala, por exemplo, o Apocalipse fala do festa aos tabernáculos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, essas festas de Israel, além do sábado, mostrava esse ensinamento de Deus que a importância da adoração a Deus. E essa adoração de Deus não terá barreiras nem pensílios por essa nova terra e no novo céu. De mês em mês e de sábado em sábado toda a carne virá adorar perante o Senhor. E essa é a promessa de Deus. Isso envolve todo esse povo que tem o nome e a sua posteridade diante do Senhor para todos sempre. E essa é a maravilha dessa promessa. O texto termina com uma nota de advertência terrível que é o verso 24. Diz que sairão e verão o cadáver dos homens que prepararam contra mim, que o seu verbo nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O pessoal diz, espera aí, mas existe esse inferno eterno aí? Lembra que essa é uma linguagem simbólica que aparece também em Apocalipse. No Apocalipse 14, 11, diz que a fumaça deles, o fogo queima e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. É uma linguagem simbólica que a nossa lição aponta isso também e quer dizer uma destruição total e eterna, completa. Como foi? A mesma linguagem é usada para Sodoma e Gomorra, lá no livro de Judas, dizendo que elas foram destruídas por um fogo eterno como símbolo da destruição final. Quer dizer que a destruição é total, não sobra mais vestígio destes que prevaricaram contra o Senhor. E é interessante isso, no nosso, no comentário que Dianne Watt acompanha a lição, ela trata de algo extraordinário que eu acho que eu fecho essa questão. É difícil para a gente entender, mas ela diz, de um lado, o juízo de Deus é justiça, como o professor Adolfo bem colocou ali, mas do outro lado, por incrível que pareça, é misericórdia para com o pecador. Por quê? Porque o pecador desse tipo que prevarica com o Senhor que não aceita a salvação, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Agora, imagina o que é um pecador viver no novo céu, nova terra, onde não existe mais possibilidade de pecar, de fazer o mal, de adorar ao Senhor. Eu lembro quando eu me converti, isso é só para terminar uma pequena história, eu achava extraordinário o culto na igreja, eu estava tão feliz, aquilo era lindo para mim. Eu ia lá com alegria, eu achei tão extraordinário que eu convidei um amigo meu, que não era adventista, que era amigo de escola, do secundário, para vir assistir o culto, porque eu acho que aquilo era tão bonito que ia ser abençoado para ele também. E ele chegou ali, mas ele não tinha interesse espiritual nenhum. Quando ele terminou a escola sabatina e depois o culto, ele virou para mim ao sair da igreja, e falou assim, Reinaldo, nunca mais me convide para vir aqui. Que coisa terrível, que coisa longa, nunca acaba esse negócio aqui, estou cansado, não quero saber disso, não volto mais aqui. Ou seja, a pessoa que não tem prazer nas coisas de Deus, o novo céu e a nova terra seria uma tortura para eles. E por isso, Ellen White diz que também a extinção dos pecadores é um ato de misericórdia também para Deus, porque eles não teriam prazer em viver no novo céu e nova terra que Deus iria, vai criar. pastor Adolfo? Obrigado, pastor Reinaldo, por esses esclarecimentos tão importantes. Ao terminar a leitura do livro de Isaías, Júlio, eu fiquei impressionado com o verso 24, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram. Que maneira estranha de terminar um livro tão bonito. Mas eu fiquei pensando o seguinte, na verdade, Júlio, esta imagem tão difícil de se mentalizar, na verdade, é um apelo. É como se o pregador Isaías estivesse fechando o sermão de uma maneira marcante. Por quê? Porque, na verdade, este versículo, 24, o último do livro, nos faz lembrar da seriedade e das consequências de rejeitar a salvação do nosso Deus. É isso que acontece, infelizmente, quando um coração se fecha. E nunca é demais lembrar, Júlio, que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar a fim de que nós partilhássemos vida, vida eterna, não morte, como esse texto está falando. Agora, a alternativa para quem rejeita a vida é um dia virar cadáver e depois morrer para sempre. Por quê? Porque fora da criação de Deus, fora dos domínios de Deus, não há vida. Fora dos domínios de Deus, há um simulacro de vida, há uma imitação de vida, mas fora dele, infelizmente, é morte e depois morte eterna. Então, este quadro é muito duro, mas ele me lembra que rejeitar a salvação de Cristo terá sérias consequências, consequências eternas, na verdade. Eu apenas queria comentar isso, Júlio. Professor Adolfo, então, já finalizando aqui, eu fiz três perguntas ao pastor Reinaldo, a última agora para o senhor, a terceira, por que então a promessa da vida eterna, mas o pastor Reinaldo fica à vontade para complementar, nós temos ainda oito minutinhos para encerrar aqui o nosso tempo, por que a promessa da vida eterna de um novo céu, de uma nova terra é tão essencial para nós e como seria a nossa fé sem essa promessa? Puxa, essa é uma pergunta muito importante, Júlio, a promessa da vida eterna, a promessa de um novo céu, de uma nova terra, por que é tão importante? Eu acho que a gente poderia elencar várias razões, eu pensei em algumas, primeiro, porque ela nutre esperança, eu disse no início que uma maneira eficaz, um antídoto eficaz para a tristeza, para a morte que muitos estão experimentando hoje na sua família, o melhor antídoto é você pensar no novo céu, em uma nova terra e Apocalipse não lembra que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, então é importante refletir sobre o que aconteceu, por que aconteceu, mas o importante mesmo é colocar no coração ferido uma mensagem de esperança e nesse sentido lembrar de Isaías 65, 17 a 25, Apocalipse, os últimos capítulos é fundamental, então o primeiro ponto que eu ia ressaltar, Júlio, é porque traz esperança, mas há um segundo, um segundo aspecto que eu penso que é importante é porque pensar nisso tudo aqui, Júlio, é uma lembrança do que em dia nós perdemos e uma maneira de nutrir e alimentar o cumprimento dessa promessa que logo acontecerá, o mundo foi criado perfeito, diz Gênesis, e ele voltará a ser perfeito, falar da nova terra, do novo céu, é lembrar daquilo que nunca experimentamos, mas pelo qual sempre temos sonhado, ininterruptamente, mas há um terceiro aspecto que eu julgo importante nesse sentido, Júlio, que é vivemos num mundo de injustiças, num mundo de crueldade, pensar na nova terra, pensar no novo céu, é pensar em justiça, Júlio, é pensar em misericórdia, é pensar em amor constante, ora, isso é tudo que nós queremos, porém, do que que seria tudo isso, do que que seria a nossa fé alimentada com isso, se essa promessa não estivesse registrada, então, aqui há um desafio pra nós, Júlio, pra todos nós, só tem um jeito de alimentar essa promessa e essa fé, é constante contato com a palavra, porque a fé se fortalece com a palavra, então, aqui é um desafio, Júlio, para os nossos amigos que nos acompanham agora, volte aos textos, sempre, volte a Isaías 65, vá para Apocalipse 21, e outros textos que falam da nova terra, do novo céu, alimente, realimente constantemente a sua esperança no cumprimento dessas promessas, voltando ao texto, lembre-se, o cristianismo só permanece porque é uma religião do texto, do texto sagrado, nada fará sentido se nós nos afastarmos do texto, e é no texto, Júlio, que nós encontramos essas promessas, aliás, até você mencionou já também essa questão de 2 Pedro 3, 10 a 14, podemos engatar nisso? O Júlio diz aqui que o senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam, porém, diz o verso 10, 2 Pedro 3, 10, virá o dia do senhor como ladrão, e aí faz uma descrição, isso, Júlio, está conectado com aquilo que acabamos de ler em Isaías 66, porque o tema é o mesmo, é a instauração do reino de Deus, então, Pedro está nos lembrando daquilo, não exatamente nos mesmos termos, mas o tema, ele está lembrando daquilo que está descrito em Isaías 66. O senhor Reinaldo, se o senhor quiser também responder essa importante pergunta, por favor. Eu acho que o professor Adolfo já apresentou assim bem, muito bem os aspectos, mas a gente lembra, Paulo mesmo diz, se não há ressurreição, se não há esta esperança, vã é nossa fé, nós iríamos simplesmente viver aqui, morrer e acabou, como muita gente aí tem essa visão e às vezes cai em depressão, em desespero, filósofos que dizem que para que é o valor da vida, e a pessoa acaba até tirando a sua própria vida, porque passa por tantas dificuldades, e diz, eu vou morrer mesmo, morro logo, por que eu estou vivendo aqui passando dificuldades? Mas Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, isso representa uma vida com a sua presença, mesmo no meio das dificuldades, nós estamos todos passando por um momento muito difícil na história do mundo, do nosso país, inclusive da nossa igreja, com essa pandemia, mas Jesus diz, no mundo passareis por muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então, viver os desafios deste mundo de pecado é muito mais fácil vivê-lo com Deus, com Cristo, do que sem Deus e sem Cristo sozinho, enfrentando esse mundo, enfrentando a Satanás e as suas hostes, se nós temos Deus ao nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lembrar disso, mas a esperança em Deus não se resume a essa vida, na verdade, essa vida vai ser a menor parte da existência daquele que ama a Deus, porque 80, 90, 100 anos, o que é isso em comparação com a eternidade junto a Deus? E é este extraordinário plano que Deus convida a cada um de nós, por isso, como diz, a advertência é séria, quem rejeita isto, a morte eterna é o resultado, mas a promessa é grandiosíssima, existe essa vida eterna que vai ser mais extraordinária que o Éden original, porque aqui nós vamos estar com a presença de Deus, vamos ter a nova Jerusalém, vamos ter Deus vivendo conosco e poderemos relacionar com Ele, com Cristo, com os anjos, plenamente, e o universo estará aberto, e essa citação extraordinária que termina o grande conflito, eu creio que é uma ênfase que nós podemos ler, nesta vitória do amor, como diz ali, porque vão passar os séculos, nós vamos conhecer cada vez mais, o amor vai aumentar cada vez mais, a felicidade vai aumentar cada vez mais, a vida será cada vez mais cheia, a eternidade é assim, este dia foi excelente, ontem foi extraordinário, amanhã será melhor. Então, é um dia melhor a outro dia por toda a eternidade, é uma coisa extraordinária, é isso que Deus nos convida, e é essa promessa que Deus termina, o livro de Isaías também aqui, e termina a Bíblia, porque o livro de Isaías terminando é um paralelo com o Apocalipse, os últimos capítulos de Apocalipse, que falam dessa mesma promessa, e nos convida a atender o convite de Deus e prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Para você que nos escuta, você que nos assiste, você percebeu Deus, Ele não quer apenas restaurar a sua vida agora, Ele promete fazer isso, quando você o aceita, Ele te dá uma nova vida aqui, uma vida melhor hoje, mas a promessa dEle é de restaurar este planeta inundado em pecado, e como foi tão bem apresentada pelo pastor Adolfo e pelo pastor Reinaldo, esta promessa, ela está muito próxima de ser cumprida. O desejado de todas as nações está às portas, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa se você é da Igreja Adventista, o sétimo dia, se você é católico, presbiteriano, batista, metodista, congregação cristã, Assembleia de Deus, Deus é amor, ou de qualquer outra denominação, ou se você sequer frequenta uma igreja. A promessa da vinda de Cristo, ela é incondicional, e ela vai se cumprir. Pastor Adolfo, pastor Reinaldo Siqueira, que privilégio ter vocês aqui. Eu me sinto realmente, como eu disse no começo da gravação, antes dela, emocionado, porque aprendi tanto com vocês em sala de aula, e sem demagogia, vocês são dois dos que muitos nos motivam a continuar estudando. Quando vejo a história do pastor Siqueira, é uma história linda, saiu do Brasil para estudar, realmente se esforçou. Pastor Adolfo veio de outro país, aqui também se dedicou, e hoje são professores da graduação, da pós-graduação. abençoou a igreja com o seu conhecimento. Obrigado também pela motivação que vocês são, há tantos alunos que passam pelo seminário, eu falo de coração em nome de vários deles. Tá bom? E obrigado por estarem conosco nessa lição, fechando o tema, Isaías Consolo para o Povo de Deus, com a promessa da restauração de um novo serma, nova terra. Que Deus abençoe o pastor Adolfo, abençoe também a esposa, as filhas, pastor Siqueira, a esposa, os filhos, que realmente vocês continuem sendo guiados por Deus, e guiando a igreja de Deus no caminho da salvação. Pastor Adolfo, o senhor pode encerrar com uma oração para nós, neste momento, para que nós fechemos o tema, e a temporada de forma especial. Por favor. Obrigado, pastor Júlio, por essa grata oportunidade, o pastor Reinaldo pela companhia hoje, e a você, irmão e irmã, que nos acompanhou, e Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar? Obrigado, querido pai, porque tivemos a feliz oportunidade de estudar esse tema, encerrando o estudo trimestral da lição sobre Isaías. Quantas coisas boas aprendemos. Aprendemos que Deus é santo, que Deus é onisciente, que Deus é onisciente, que Ele, somente Ele, merece ser adorado, e que Ele está preparando algo especial para todos nós, como vimos no estudo de hoje. Que essas mensagens de esperança alimentem o nosso coração, especialmente em momentos de tristeza, como muitos estão vivendo hoje, em momentos de angústia, que o pensamento da nova terra, do novo céu, de uma nova vida restaurada, seja superior as angústias que às vezes tomam em conta do nosso coração. Esteja conosco, estaríamos iniciando logo um novo trimestre, com o estudo da aliança, que esse tema também preencha, não apenas o intelecto, mas a nossa necessidade de estar perto do Senhor. Agradecemos, oramos, confiantes que o Senhor ouvirá a nossa prece, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado para você que esteve nessa temporada conosco, foram realmente onze semanas na igreja, essas duas últimas aqui no Zoom, mas eu tenho certeza que, talvez aqui pelo Zoom, aquilo que nós não temos de tecnologia, melhor qualidade de som ou de áudio, foi suprido pelo conteúdo tão relevante que estudamos. Numa próxima semana, na próxima semana, voltamos então com a nova temporada, com o novo tema, a promessa, a aliança de Deus, você não pode perder, estarão conosco novamente, eu já convido aqui o pastor Reinaldo Siqueira e o pastor Adolfo para em algum momento estarem conosco, e eu queria dizer para você que como teremos alguns eventos, não sabemos como será daqui para frente, até daqui duas semanas, como será a questão da pandemia, aproveitaremos a distância, mas a ferramenta para trazer alguns convidados especiais que estarão junto com professores do SALT, aqui também do Nasco Engenheiro Coelho. Deus abençoe você, se inscreva no canal, compartilhe o link nas suas redes sociais, Adventistas Brasil, Igreja Nasco Engenheiro Coelho, são os canais que você pode assistir, então, esta temporada completa, tivemos na soma mais de 150 mil acessos em todas as lições, louvado seja Deus, mas esperamos você na próxima temporada, que Deus abençoe você, e até semana que vem, quando trataremos do tema número um da nova temporada, A Promessa, vamos falar da aliança do eterno para o seu povo. Um beijo no coração, e até lá. Tchau, 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 tchau.